Bem que podia ser fácil assim escolher para onde ir. Mas se você não quer embarcar em nenhuma furada, é melhor viajar pelo livro GNT Mundo Afora. Relatos e fotos que revelam um olhar único sobre os lugares que Mel Lisboa explorou. Esqueça os roteiros tradicionais e leve para casa o que você não vai encontrar em nenhum cartão postal. GNT Mundo Afora. Diário de bordo de Mel Lisboa. Já nas livraríes.